Uma bazuca de ar? Vamos cortar o fundo de uma lata de leite em pó. Mas atenção, isso deve ser feito por um adulto. Usaremos também duas tampas, deixando uma delas só com a borda e a outra com um pequeno furo no centro. Encaixa que tem um pequeno furo de um lado e do outro fixe um pedaço de saco plástico com a borda da tampa, deixando ele um pouco afundado. Olha só que legal! Usamos uma máquina de fumaça pra você ver o que acontece com o ar. Incrível, né? Um abraço e tchau!